Vai rolar agora o Willy Race E o primeiro aqui a eu pegar É meu irmão José, a gente veio se pegar na primeira batalha Do Willy Race, e aí José? Arrombado, vado a pegar uma bota Fó na bota Fala português Fácemos na Persegui Station Persegui Station O Willy Race é o que? Empinar, faz toda a volta Vem e vai de novo Primeiro que passa no meio ganha Então vamos ver o que vai acontecer Quem está gravando é o Michael Zeichon Michael Zeichon Grava aí o Michael Zeichon Fala aí com a galera Fala aí All guys, come here E aí E aí E aí E aí E aí É o que a gente falou, vai começar um no meio, sai, dá a volta no galão, volta, dá mais uma volta no galão e vai. Diego, dê R$20 para eu cair o canal. Aqui fica um burro seco aí, tá na pia. Tá em R$20,00, né? E aí, você vai realmente? Você vai? Eu te digo que a floresta é minha. E aí, você vai? Você vai? E aí, você vai? E aí, você vai? E aí, você vai? Eu te digo que a floresta é minha. E aí, você vai? E aí, você vai? E aí, você vai? E aí, você vai? O que aconteceu, irmão? Espere, espere. Outros 20 reais. Você é arrumado, tio. Outros 20 reais. Te roubei, irmão. O que aconteceu, tio? Eu pedi para repetir. Eu pedi para eles repetirem. O que aconteceu? O José viu que eu baixei na primeira. E ele baixou também. Mas ele tinha que ter continuado. É, não sabia. E como aqui na República Tcheca eu sou o chefe? Aqui vai competir. Caralho, ganhei do... E aí, Mike? O que você acha? Ele é arrumado. Meu Deus. Vamos ver quem eu pego agora da próxima. Eu acho que é o Foma, Mike. Mike. Eu acho que é eu e o Foma Carlinhos agora. Sim. O melhor. Eu sou o Nincolato. Sim. Sim. Grava para nós. Boa sorte. Sit. Boa sorte. Se mostrava no vídeo. Abaix doั้няu. Se você quer ido para uma corrida. Ou ameaça aqui. Obrigado. Também. Em baldeira Toma música Tá! Daíro Toco A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL